Música Oh, Jesus, eu passo a ler de breve Ai, tristeza em meu coração Vem ao meu espírito, ven ao vivo Para dormir, se eu quero ler Cada dia antes do amarecer Deus me desperta com amor E me levanto com alegria Porque estaré con Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Que nos vejo momentos De cada dia Al amarecer E adorar A mi Deus Amarecer 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 Legenda Adriana Zanotto